Salve colecionadores, hoje eu vou falar de uma coleção que eu gosto muito, que é a coleção do Six Faces of Madness, Seis Faces da Loucura. Aqui a gente tem a mulher mais sádica da história da humanidade, é a Condessa Sangrenta, ela se banhava de sangue, obcecada pela beleza, né? E diz as histórias da humanidade, né? Nos livros, que essa mulher realmente existiu, né? Então, imagina, cara, uma pessoa se banhar de sangue das suas vítimas, né? E obcecada pela beleza e mortalidade. Aqui é o castiçal junto dela, né? Ela acompanha a banheira, o castiçal, a taça de vinhos, né? Ali é uma plaquinha que eu fiz do Six Faces of Madness. Aqui é o Vlad, o empalador. Ele... dele originou a história do Conde Drácula, né? Mas, na verdade, ele empalava os corpos das suas vítimas pra assustar o inimigo, né? Eu acredito que seja uma estratégia de guerra, né? Que ele usava pra afugentar os inimigos. E dele originou os livros de Drácula, de Brant Stoker, né? E até o mito que a gente conhece sobre o Drácula. A espada dele... Muito bem feita, realista, bem esculpida. Eu gosto muito dessa peça, né? O Vlad, o empalador. É uma peça muito bem acabada e ele tá em forma de guerreiro, né? Aqui a gente tem o Billy the Kid. Nossa, essa peça é sensacional. Peça muito show mesmo. Ali a gente tem o Moribundo, ali o Morto. Esse Morto aí é muito maneiro, cara. Muito bem feito. Tem o caixão, né? O caixão de indigente que a gente chamava antigamente, né? O Jack the Reaper. E aqui é o Átila, o Uno, né? É o flagelo de Deus. Esse cara aqui, ele realmente era uma pessoa bem imponente. E foi um câncer ali pro Império Romano, né? Ele realmente... Contra o Império Romano. E realmente eles temiam muito o Átila, o Uno. Aqui a gente tem o Raspautin. Ele também ganhou bastante influências no... Na Rússia, né? Mas era com... Como se fosse bruxaria. Acreditava que ele era um... Que ele fazia bruxaria, essas coisas. E as pessoas seguiam a autoridade do Raspautin. É o Cizar que ele chamava, alguma coisa assim. E a coleção completinha do Six Faces of Madness, né? São seis pessoas... Como se fossem os seis loucos da história que existiu na humanidade, né? Jack the Reaper, Raspautin, Átila, o Uno, Billy the Kid, Elizabeth Bathory E o Vlad, o Impalador, né? É uma coleção muito maneira. Eu gosto muito dessa coleção. Por ela ser bem realista. As peças muito bem esculpidas. Muito bem pintadas à mão, né? Eu gostei da visão do Todd Mark Falene nessa coleção. E eu quis adquirir por eles serem personagens históricos, né? A gente tá falando de personagens históricos, né? A peça que eu mais gosto é a Elizabeth Bathory, né? Ela é uma peça muito foda. E também acredito que ela seja a mulher mais louca da história da humanidade, né? Sádica, total. Totalmente sádica, né? O Jack the Reaper é a minha segunda peça que eu gosto mais. E depois é o Vlad, o Impalador. Por originar muitos contos também, né? Do próprio Conde Drácula, né? Raspautin também é uma peça que eu gosto muito, né? Na verdade, todas as peças eu gosto. Não tem uma que eu goste mais. Se eu for falar que é uma que eu gosto mais, é a Elizabeth. Mas todas ganham uma composição muito boa na coleção, né? Geralmente as pessoas não querem ter essa coleção por elas não serem personagens de filme, né? Mas eu acredito que seja uma coleção muito bacana para suas coleções de terror, por ser personagens que existiram na história da humanidade, né? Olha só a composição das peças. A Elizabeth, que eu gosto bastante. E é isso, galera. Espero que vocês gostem aí, que o review ajude vocês. E sempre vou trazer algumas novidades aí para a gente interagir e conversar, né? Sobre as peças. Aqui a composição. Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com seus amigos e... Eu estou sempre em busca de novos membros, né? Novas peças também para trazer para o canal. E agradeço se vocês puderem se inscrever no canal. Deixar aquele like que sempre fortalece. E é isso, galera. Se precisar, aí estamos juntos. Grupo Terror Old School, onde eu administro muito, né? E é isso aí, galera. Se precisar, estamos aí. E aí Amém. Amém.